Já dizia o William Shakespeare, o bardo inglês, quando o desespero é grande, comece a mentir nas redes sociais. Não, é claro que Shakespeare não falou isso, mas poderia, se estivesse viva, claro. Veja o que vem acontecendo com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ante a sequência de notícias positivas na economia nos últimos dias, PIB cresceu mais do que o previsto, inflação enfim caiu para o centro da meta, mais de 100 milhões de brasileiros com emprego, recordes na bolsa, moeda valorizada, queda do risco país e melhora na nota brasileira pelas agências de classificação de risco. Depois disso tudo, ele resolveu radicalizar na mentira. E vamos provar que Jair Bolsonaro conseguiu, em um único post, com algumas linhas, mentir sete vezes. Ele começou assim, gestão Jair Messias Bolsonaro, dois pontos, Brasil de volta às dez maiores economias do mundo. Mentira, falso, fake news, o Brasil no ano passado estava na 12ª posição entre os maiores PIBs do planeta. Subiu para o nono este ano, no governo Lula, após a economia brasileira ultrapassar a canadense. E é possível que finalize este 2023 em oitavo, passando a Itália, já que o real seguiu se valorizando em relação ao dólar nas últimas duas semanas. Bolsonaro continuou no mesmo post. Maior número de brasileiros com trabalho na história. Mentira, falso, fake news, o maior número de brasileiros com trabalho foi alcançado há um mês, obviamente, no governo Lula. Segundo o IBGE divulgou em 30 de novembro passado, a taxa de desemprego fechou o terceiro trimestre em 7,6% e pela primeira vez na história o Brasil ultrapassou a marca de 100 milhões de pessoas com alguma ocupação. Voltamos a Bolsonaro e seu post metiroso no Twitter. Menor desemprego desde 2015. Barra, redução de impostos, queda dos preços. Mas a inflação de Jair Bolsonaro foi de 26,9%, altíssima para os padrões recentes do Brasil. Ele vai alegar que foi prejudicado pela pandemia e coisa e tal, mas aí vai ter de negar o que o que aconteceu antes. E prepara que o post do ex-presidente condenado como inelegível pelo TSE agora vai chegar no seu ápice. Uma das gasolinas mais baratas do mundo. Nem precisa lembrar quem tem pelo menos 10 anos de idade, mas vamos lá. O preço do litro da gasolina disparou no governo Jair Bolsonaro. Chegou a R$ 6,80 em 2021. Isso na média, pois sabemos de alguns postos que venderam a gasolina a mais de R$ 10 o litro. Você se lembra, pois não faz tanto tempo assim. O preço dos combustíveis só caiu de fato a partir de junho de 2022, graças a gambiarras tributárias da dupla Paulo Guedes e Bolsonaro. Claro, tudo isso na véspera da eleição. Felizmente não adiantou nada tanta irresponsabilidade com o dinheiro do povo. E Bolsonaro continua. Brasil vira o sexto principal destino de investimentos no mundo. Ok, mas em menos de um ano o Brasil virou o segundo principal alvo dos investidores em todo o planeta. São dados, são fatos, são números, caro ex-presidente. Menor número de homicídios em duas décadas. Jair Bolsonaro nessa hora esquece a ajudinha da pandemia nesse quesito, já que boa parte dos brasileiros aderiu ao isolamento social e isso se refletiu nos indicadores de homicídios. De qualquer maneira, já existem prévias do número de homicídios este ano e há 99% de chances de que eles tenham caído em relação ao último ano do governo Bolsonaro. Mas o ex-presidente continuou. E por favor não ria da próxima frase. Zero escândalos de corrupção. Ministro investigado por tráfico ilegal de madeira. Escândalo no MEC com uso até de bíblias. Orçamento secreto. Escândalo das vacinas da Covaxin. Joias surrupiadas às escondidas para o patrimônio privado. Vamos parar por aqui, para o vídeo não se estender demais. A pirotecnia com fake news de Jair Bolsonaro gerou protestos na própria postagem do ex-presidente, hoje inelegível. Para de mentir, jacaré. Tu vive num universo paralelo ou tem erva da boa em Alagoas? Disse o perfil Júlio Kaminski. Um outro, identificado como Silvio Santos, foi breve e citou a fonte de tantas mentiras num só lugar. Fonte. Vozes da minha cabeça. Bardinito comentou assim com quem indignado. Que gasolina mais barata foi essa que quase chegou a 10 reais? E a Renata Brandt usou uma animação com o popular Pinóquio, seguida do comentário. Escrever mentiras várias vezes não as torna realidade, viu? E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí